Muito obrigado. Vamos orar de imediato. Pai, no nome poderoso de Jesus. O nome acima de todo nome. O nome que nos dê grátis. Pai poderoso. Esta noite estamos aqui em Brasília para poder buscar o Senhor. E encontrar direção e a liderança do Senhor. Pai, enquanto ministro a sua palavra e a sua mensagem para este povo, agar os seus corações e faça-os começar a preparar o caminho o caminho santo para a vinda gloriosa do Messias. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Sente-se na presença poderosa do Senhor. Há cadeiras aqui à frente. Pode sentar à frente. Há cadeiras aqui à frente. Por favor, sente-se. Muito obrigado. Minha filha, senta-se. Sente-se. Há muitas cadeiras aqui. Há muitas cadeiras aqui. Aleluia. Aleluia. E então, ontem nós vimos que esta é uma geração escolhida que vocês são um povo muito abençoado que nós somos capazes de nos encontrar aqui em Brasília. A cidade capital desta grande nação. E o Brasil não é um pequeno país de forma alguma seja por tamanho, poder e autoridade que nós somos capazes de estarmos aqui. E eu disse vocês são uma igreja abençoada. Porque como é que nós podemos nos encontrar aqui para podermos discutir a glória de Adonai? Porque a maioria disso é simplesmente escrito na Bíblia. Porque muito disto está sempre simplesmente escrito na Bíblia. Porque a Bíblia disse a última glória a última visitação a última unção a última autoridade será maior do que o Pentecoste. Mas muita gente simplesmente leram e alguns deles até morreram. Eles leram isso viveram e morreram. Enquanto que para si leste na Bíblia aqui vem alguém que diz olha, a glória está aqui às vezes eu acho que nós não somos qualificados para discutir a glória de Jeová. Mas ali eu compreendo que por causa do tempo em que vivemos esta é a realidade desta geração. Então, enquanto nós discutimos a glória do Adonai Elohim vamos despertar ao fato de que este é um privilégio que possamos aqui nos encontrar e discutir e dizer uau, olha ele visitou. Muito obrigado. E ontem nós vimos que o Senhor está a falar claramente para a igreja diretamente para a igreja em assuntos que se referem à preparação. E ele disse que esta é a hora para a preparação e ele disse que quando nós nos preparamos bem then we are believers in Christ Jesus e que nós somos então crentes em Cristo Jesus pois aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Senhor eles também acreditam que ele voltará e se não acreditas que ele voltará isso quer dizer que você não acredita em Cristo Jesus o Senhor é por isso esta é uma grande oportunidade para nós possamos provar se realmente acreditamos em Jesus como Senhor e o Senhor continuou a falar sobre as manchas das vestes da igreja ele está a falar acerca das áreas onde nós devemos trazer correção e eu acho que isto é amor aleluia porque se o Senhor não te ama ele vai só te deixar continuar naquele caminho e lembre-se que os destinos são sempre dois há uma alta estrada de santidade a alta estrada de Brasília só pode te levar para Brasília a alta estrada de santidade portanto só pode te levar ao santo dos santos ao santo do Senhor mas se a ovelha ir na outra estrada e a tragédia é as ovelhas quando estão em uma estrada sempre pensam que estão a voltar para casa quando as ovelhas tomam outro caminho sempre acreditam que estão a ir para casa assim até que você tem que lhes trazer de volta e esses destinos são dois destinos diferentes a alta estrada para a santidade leva para o reino de Deus e a outra alta estrada leva a outro lugar se o Senhor vem e ele te diz por favor venha deste lado isto é amor aleluia e hoje eu quero continuar e nós lembrámos-nos muito bem que nós partilhamos ontem em como o Senhor andou com Israel até que eles entraram talvez estavam a seguir um caminho que eles não pensaram e acordo com o livro de números capítulo 9 mas eles entraram mas eles entraram olha nisso aqui quando você lê o livro de Gênesis capítulo 3 versículo 8 você vai descobrir que o Senhor andava com Adão e Eva Gênesis capítulo 3 versículo 8 e ele diz quando viram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia e esconderam-se na presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim e isso quer dizer que o Senhor que o Senhor sempre andava com Adão e Eva no atardecer da tarde lá no jardim e lembre-se que aquela marcha do Senhor com Adão e Eva foi interrompida pela desobediência do homem mas depois o Senhor voltou para provar que o plano A estava certo e tinha que funcionar e então o Senhor no livro de Gênesis capítulo 5 versículos 21 a 25 você vê de novo que o Senhor começou a andar com o homem de novo para provar que este tinha que funcionar eu vou ler Gênesis capítulo 5 vou ler do versículo 21 até 25 quando Enoch had lived 65 he became the father of Methuselah Enoch viveu 65 anos e gerou Methuselah e after he became the father of Methuselah Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters andou Enoch com Deus e depois que gerou Methuselah viveu 300 anos e teve filhos e filhas todos os dias de Enoch foram 365 anos Enoch walked with God then he was no more because God took him away andou Enoch com Deus e já não era porque Deus o tomou para si Adam andou e Eva walking with the Lord andando com o Senhor on a daily basis diariamente in the garden no jardim in the cool of the day no atrascer do dia but disobedience brought the fellowship quebrou a comunhão in a place no lugar where there was no death onde não havia morte o plano A did not have death in the equation não havia na equação incluída a morte because the way God created man porque a maneira como Deus criou o homem was such that he was supposed to walk with God ele tinha que andar com Deus and if that walk being total obedience death was not supposed to happen a morte não tinha que acontecer but when disobedience came disobedience mas quando a desobediência entrou then you see the cherubim of glory on the eastern gate with flaming swords with flaming swords to stop him from going accessing the tree of life para poder parar o homem para não ter acesso a árvore da vida and if you look at the definition of the tree of life se você olhar para a definição da árvore da vida in other words it is called paradiso paradise the maximum state of blessedness the maximum state of peace and bliss and joy and blessedness and all that definition and all that definition simply describes heaven simplesmente descreve o seu because the maximum state of blessedness can only be in heaven porque o estado máximo da bênção só pode ser o seu and that's why the Lord called it paradiso paradise the garden but man was thrown out because of disobedience look at this now then the Lord now finds Enoch and Enoch walked in faithful obedience to God and Enoch andou en obediência fiel con Deus and the Bible has told us that Enoch walked with God que Enoch andou con Deus faithfully fielmente and because of that por causa disso he was no more ele já não era because Jehová took him away o levou among the things you know about Enoch entre as coisas que você sabe acerca do Enoch the silent prophet o silencioso profeta remember Enoch saw the end days lembra-se que o Enoch viu os fins dos tempos among the things about Enoch entre as coisas de Enoch is that Enoch had tremendous faith é que Enoch tinha uma fé tremenda apart from the obedience além da obediência and Enoch e Enoch as he walked with God enquanto andava com Deus the bible says a bíblia diz he continued to seek God on a daily basis ele continuou a buscar Deus diariamente you are walking with God ele estava andando com Deus on a daily basis diariamente faithfully fielmente and yet you are still hungry from all God until the Lord said enough is enough basta chega now I bet you be up here with that was the original plan of creation that man may walk with God and never see death and never experiment a morte and that's why let me pause before I come to the message that's why you saw when he removed them from Egypt you saw when he tirou from Egypt he walked with them God loves walking with men and when he walked with them they entered and that's why even when he lowered manna from heaven to Seu it was a saying where he was saying that look this is the foreshadowing this is a sombra of sombra foreshadowing a sombra futura this is sombra futura this is the foreshadowing this is a sombra futura of the true living bread do verdadeiro pão da vida pão viviente pão viviente the true living bread o verdadeiro pão viviente the bread of life o pão da vida that very soon I will bring down here quer dizer que tal em breve eu trarei aqui embaixo that if a man eat of it que se o homem comer deste he will never hunger again ele nunca mais jamais terá por fim e pão no life e vai ver a vida eterna então quando a nuvem da glória de Jeová veio agora compreendemos que o Senhor está dizendo eu quero andar com a igreja aleluia aleluia eu quero andar com a igreja e quando a igreja vai andar comigo assim como Enoch andou comigo para eles verão o reino do Messias então ele veio andar com o homem e este é um momento tremendo porque isso traz responsabilidade para nós que nós temos que ser totalmente obedientes ao Senhor e neste processo de andamento eu quero avançar esta conversa da glória de Jeová se você ir ao livro de Deuteronômio capítulo 11 você vai ver o tipo do andamento e um pouco de destino vamos ler o livro de Deuteronômio capítulo 11 porque ali ele notou ele descobriu que havia uma má compreensão havia má compreensão Deuteronômio 11 vamos ler versículos 8 a 12 Deuteronômio 11 walking with God andando com Deus Aleluia 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 Amen Thank you very much for being here I'm blessed to be sent of the Lord He says Deuteronômio 11 from verse 8 and he says observe therefore all these commands all these commands I am giving you today so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess guardai to cross in the Jordan to possess guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis and so that you may live longer in the land that the Lord swore to your forefathers to give them the land to give them the land flowing with milk and honey para que prolongues os dias na terra que o Senhor sobre o juramento prometeu dar a vossos pais e a sua decidencia ter que imar na leite e mel the land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come let me read again the land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come where you planted your seed and irrigated it by food as in a vegetable garden porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito donde saíste em que semeaste a vossa semente e com o pé arregavas como uma horta mas a terra que passas a possuir é terra de montes e de valles da chuva dos céus beberá as suas águas it is a land the Lord your God cares for the eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end terra que cuida o Senhor vosso Deus os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente desde o princípio até o fim do ano so if you faithfully obey the commands I'm giving you today to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and all your soul then I'll send rain on your land in its seasons both the autumn and the spring rain so that you may gather in the grain the new wine and the oil se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma darei as chuvas da terra a seu tempo as primeiras e as últimas para que colhasse o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite I'll provide grass in the fields for your cattle and you'll eat and be satisfied darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them guardar guardai-vos guardai-vos não suceda que o vosso coração se engana e vos desvieis e se invais aos outros deuses e vos proteis perante eles que a ira do Senhor se acenda contra vós e feche-lhe os céus que não haja chuva e a terra não dê a sua mesa e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá é isso que o Senhor está dizendo aqui quando esta nuvem desceu para falar com a casa de Jacob primeiramente lembram-se da libertação tremenda do Goshen com poder e milagres poder-lhes liberar do Egito e eles entraram do deserto e quando o Senhor olhou para eles ele viu que eles não estavam compreendendo porque ele descobriu que quando ele tirou este povo com poder da escravatura do Egito então quando entraram no deserto e ali ele descobriu que realmente você pode tirar o rapaz da aldeia ou a gal da aldeia uma menina da aldeia você pode tirar o rapaz da aldeia mas às vezes é difícil tirar a aldeia de dentro do rapaz aleluia aleluia você pode tirar o rapaz da aldeia mas às vezes vai te levar um tempo difícil de poder libertar o rapaz para tirar as ideias da aldeia do rapaz por que ele está dizendo assim ele está dizendo que quando ele lhes seguiu havia uma má compreensão porque ele viu que eles saíram do Egito ali eles começaram a formar um pequeno Egito no deserto estavam a falar com os egípcios estavam a falar acerca do Egito grandes panelas de carnes que eles comiam lá no Egito eles falavam acerca das panelas de peixe grandes que eles comiam no Egito falavam acerca dos grandes pepinos e tomatos o Senhor descobriu eles a falarem a fazerem isso no deserto a viverem num pequeno Egito e por isso o Senhor falou muito fortemente esta nuvem desceu e disse a Moses diz a esse povo que a terra em que vão atravessar o Rio Jordão para poderem tomar não é Egito não é Egito quer dizer no Egito não importava ali o que você adorava e como você adorava ou talvez você é um espírito livre não acredita em nenhum Deus mas toda manhã que eles acordavam o Rio Nilo estava lá à espera deles e eles iam lá com seus filhos e filhas e pegavam as águas e pegavam as águas e eles iam lá irrigavam as hortas com a peyária como se fosse uma horta de vegetais e então em Egito não importava como você vivia mas o Senhor estava lhe dizendo que a terra onde a nuvem da glória está a vos levar não é Egito aquela terra ele disse é uma terra de montanhas e vales e veja como é que o Senhor exalta esta terra e ele diz é uma terra onde há céu aberto a terra que bebe a água diretamente de Deus ele mesmo e ele disse ele está exaltando essa terra dizendo que os olhos de Deus Senhor Deus teu Senhor estão continuamente sobre aquela terra ele está velando sobre essa terra do começo do ano ao fim do ano escuta povo precioso ele viu que eles saíram do Egito e tentaram para poderem ter uma relação casual com o Senhor da maneira como eles costumavam no Egito e ele disse aquela terra não é Egito quer dizer que lá em Jerusalém não há Rio Nilo não há Rio Nilo lá onde você acorda e vai buscar água lá naquela terra o céu deve permanecer aberto e ele disse que se vocês brincarem e vocês continuarem com a vossa adoração sem respeito sem respeito sem cuidado sem se importar e ele disse o Senhor vosso Deus vai fechar o céu depois não terão sementes vocês vão morrer então esta é a precaução que eu estou a dar à igreja em Brasília este é o aviso que eu estou dando que o Senhor trouxe agora aqui o céu aberto ele está dizendo o céu está agora aberto nesta terra e a nuvem da glória está na igreja mas ele está dizendo cuidado agora a terra onde esta glória está em trato a terra onde esta glória está a levar a igreja não é ingito onde vocês adoravam todos os dias sempre você não se importava como adoravam não importava se vocês rejuavam ou não você não se importava como você vestia você ia ao bar bebe a sua cerveja voltaste aí ele está dizendo que os olhos do Senhor seu Deus estão continuamente nesta terra os olhos de Deus estão continuamente nesta terra ele exaltou esta terra a terra de montagens e vales que bebe a chuva diretamente do jovem então quando você irá a essa terra você deve garantir que o céu continua aberto quer dizer que não pode mais existir o cristianismo casual você pode ver o Quênia você pode ver o Quênia como exemplo quando o céu abriu então esta instrução veio para eles e você encontra que todo mundo está sempre a perguntar todas as vezes às duas horas de madrugada três horas de madrugada estão a chamar a rádio como é que eu posso ser mais santo que tal a perguntar eu quero mais eles notaram a carelessness do Egito que aquela adoração sem cuidado do Egito a carelessness do ministério duro onde você irriga com a comida um todo hectare de carne a falta de cuidado do ministério duro onde você regava toda a horta com as mãos assim andar a pé não pode sobreviver aqui agora a nuvem da glória a nuvem da glória de Jeová está levando a igreja para a terra do céu aberto a terra do avivamento do fim dos tempos e esta é uma terra tremenda para viver nós vimos isso no Quênia os doutores da medicina vem com seus ficheiros e dizem homem de Deus esta aqui foi meu paciente tinha sido por muitos anos ele tinha ARVs mas quando ele foi na reunião do Senhor desde aquele momento eu tenho estado a examinar a testar a testar e até mandei alguns saem da África do Sul e todos os resultados são negativos um paciente só esse resultado agora aquele é terra dessa vida você não pode levar lá a falta de cuidado da decepção que você vê na igreja aqui naquela terra se o Senhor curou alguém você até tem que mandar o sangue mesmo à Gran Britânia e eles também tem que dizer que aquela pessoa curou realmente você não pode viver casualmente nesta terra santidade é a regra nesta terra justiça é o padeal nesta terra e ele está dizendo que se você quer sustentar o avivamento é melhor garantir que o céu permaneça aberto e ele te avisa que se você brincar o céu vai fechar e eu disse ao Cânia o que eu digo a Brasília a pior coisa a pior coisa é quando o céu abrir sobre você e depois o Senhor fecha não há mais tempo não há mais tempo você sabe que vai ser com o céu é sempre quando o Senhor parava de falar chama-se um silêncio terrível é um silêncio terrível você não sabe se você está no caminho certo ou no caminho errado então o Senhor está dizendo que a glória está aqui em Brasília aqui em Brasília diz-me será que você vai transformar a sua vida para conformar a sua vida com a nova terra onde a glória está levada à igreja a terra do avivamento a terra que fluir de maná e lê em mel a promessa da igreja eu disse será uma coisa bonita se o Senhor poder dar toda a nação uma oportunidade de poder ver esse avivamento no fim vocês viram no Quênia eles fecham as estradas no meio do dia 11 horas de manhã eles fecham as altostradas depois põem um púlpito ali na altostrada ali no meio da altostrada e põem um alcatifo vermelho e um púlpito eu não sei quanto tempo eles estarão lá à espera porque um outro grupo lá adiante fechou também a estrada isso ali me fez redefinir o avivamento o avivamento significa pessoas que estão mais fome mais fome para Jesus mais eles querem mais Jesus não conseguem pegar o suficiente de Jesus e esta é a fome que eu trago aqui santidade é coisa bonita uma vez que você comece a andar na santidade você até vai sentir pena daqueles que não andam na santidade aleluia então vamos continuar um pouco eu quero falar agora daquilo que eu prometi para você ontem eu ontem prometi você que neste dia eu vou falar acerca daquilo que o Isaias viu quando ele viu essa glória os profetas do antigo quando eles viram essa glória alguns deles choraram porque eles viram viram esta geração eles viram a visitação estava a descer e a ir para essa geração esta visitação alguns deles choraram disseram oh como eu desejaria que eu podia viver para ver aquela geração especial porque eu vejo o céu aberto e eu vejo a visitação de Deus o Pai ele mesmo descendo a eles então os profetas antigamente viram esta visitação eu quero começar com Isaías quando Isaías viu essa visitação Isaías gravou isto no livro de Isaías 26 versículos 19 a 21 e Isaías atribui uma caracterização muito importante a esta visitação porque você ouve Isaías descrevendo a natureza desta visitação mas também você lhe ouve a descrever a duração desta visitação e o propósito Aleluia Aleluia Isaías 26 Verses 19 21 versículos 19 a 21 Aleluia 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 Cristo vive Cristo vive Amém Este é um dia importante aqui porque eu devo fazer o bem se eu não fizer isto bem Ele vai me abater no público e enviar outra pessoa para poder dizer corretamente é sempre um privilégio servir Deus Aleluia Aleluia Isaías 26 versículo 19 Isaías 26 versículo 19 Ele diz Mas o seu morto vai viver seus corpos vão crescer vocês que morrem na chuva acordam e grão para a glória sua glória é como a glória da manhã a terra dará a sua morte os vossos mortos e também o meu cadáver viverão ressuscitarão despertai e assultai os que habitais no povo porque o teu orvalho o Deus será como o orvalho da vida e a terra dará luz aos seus mortos a primeira coisa que você vê aí é que quando Isaías viu esta visitação na nuvem de Jeová a última visitação a primeira coisa que ele faz ele caracteriza e Isaías chama isso o orvalho da manhã isto é muito poderoso Isaías chama esta visitação o orvalho da manhã em outras palavras o orvalho que prepara para o amanhã sim e depois ele descreve ressultai da alegria isso te diz que Isaías viu duas dispensações diferentes ele viu a dispensação quando eles estavam à espera para esta visitação estavam à espera com muita ansiedade estavam à espera e eles sabiam que tinha que chegar havia uma promessa e quando o céu abriu Isaías agora viu que o orvalho da manhã chegou Isaías depois disse ressultai da alegria o vosso orvalho é ainda fresco como o orvalho da manhã Isaías viu isto quer dizer que a sua sede agora será eliminada em outras palavras Isaías descreve o avivamento que este orvalho traria à igreja por que o avivamento porque este orvalho vem numa hora onde havia seca e sede quando a imagem da igreja foi danificada todos os mentirosos vieram e fizeram tudo na igreja esquerda direita toda direita todas as outras religiões olharam para a igreja e viram e alguns deles até perguntaram o que é a cruz qual é o poder da cruz então Isaías diz Isaías viu que quando este orvalho vem este orvalho vem para renovar a imagem da igreja renovação renovação para renovar a imagem para renovar a imagem da igreja para dar uma nova imagem de novo em Kenia é tremendo nós temos ali programa de TV mesmo esta noite todos os muçulmanos estão a ligar mesmo esta noite passada estão a dizer os muçulmanos olha eu assisti o programa eu vi dois gêmeos 35 anos de idade o homem todos os cegos os olhos abriram agora estão a aprender a viver com a visão pela primeira vez eu sou um muçulmano como posso receber o Senhor quando este orvalho vem este orvalho traz poder para renovar para renovar para renovar a imagem do cristianismo onde eles lutaram quando os musulmans e os indus e as outras religiões olham na igreja walking naked they laugh todos os muçulmanos os indus olharam para a igreja estando na lua eles riram ceder e se você lhes dizem por favor venham para Jesus eles riram eles dizem eu não quero que a minha filha vista assim como ela eu não quero que a minha esposa vista como eles eu prefiro ficar aqui e as outras religiões parecem ser mais superior que a igreja você até descobre que aquelas religiões eles não conseguem se mentir entre eles mesmo até no seu banco eles não pegam muitas taxas mas os cristianos roubam 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 e ele está dizendo Isaia está dizendo que quando essa glória descer aqui na igreja ele vem rapidamente e começa a fazer trabalho para renovar a imagem da igreja para começar a preservar a igreja para voltar a igreja e quando outras pessoas vão ver vão dizer uau eles estão a servir o Deus verdadeiro olha qual santo eles estão a mostrar reverência para Deus deles Deus deles deve ser o Deus verdadeiro então esta imagem da igreja está renovada ele traz de volta o poder da cruz e por isso ele diz 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 eu vejo o seu orvalho é fresco como o orvalho da manhã uau uau e ele diz e ele diz no versículo 20 estou agora a ir para o arrebatamento na igreja Isaías 26 versículo 20 ele diz e ele diz só por um momento até que passa a ira pois és que o Senhor sai do seu lugar para castigar para castigar a iniquidade dos moradores da terra a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos a outra coisa que Isaías viu na caracterização desta visitação Isaías agora vê que quando este orvalho da manhã quando este orvalho da manhã renovar, refrescar, reavivar a igreja ressuscitar a igreja ressuscitar a igreja reabilitar a igreja reabilitação reabilitação como quando você toma drogas drogas você vai para a reabilitação que quando é como se quando você tomou muita droga depois você vai para o hospital de reabilitação Aleluia 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 Isaías viu a reabilitação da igreja Isaías viu a reabilitação da igreja e quando ele viu isto a próxima coisa que ele vê é o arrebatamento da igreja Isaías agora vê ele diz vai meu povo entra em vossos quartos e esconde-te ali por um instante até que a sua ira possa passar veja o Senhor está vindo do seu lugar de poder para poder castigar para poder castigar as pessoas da terra por causa dos seus pecados isto é poderoso porque agora Isaías viu que imediatamente este orvalho de manhã vem então Isaías viu a igreja entrar no céu mas ele viu um povo especial que é chamado a igreja do meu povo meu povo e ele vê este grupo especial entrar em seus quartos e em francês chama-se seus quartos entraram em seus quartos e enquanto se você guardar esta escritura e vai no livro de João capítulo 14 versículos 1 a 3 então você vai descobrir quais são estes quartos ali João capítulo 14 versículos 1 a 3 versículos 1 a 3 e ele diz do not let your heart be troubled não se turbe o vosso coração trust in God trust also in me crede em Deus crede também em mim these words are red red essas palavras estão em vermelho na bíblia verde vermelho meaning quer dizer these are the words of Jesus himself estas são as palavras de Jesus ele mesmo e ele diz do not let your hearts be troubled trust in God trust also in me não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim in my father's house are many rooms if it were not so I would have told you I am going there to prepare a place for you na casa do meu pai há muitas moradas se assim não for eu vou lhe ter eu dito pois vou preparar vos lugar e ele continua dizendo that if I go and if I go to prepare a place for you I will be back I will come back and take you that you also may be where I am you know the way to where I am going I come to take you to be where I am e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo e para que onde eu estou vós estejais também e vós sabês o caminho para onde eu vou do you understand the rooms that Isaiah saw você compreende agora os quartos que Isaiah viu Isaiah saw Isaiah saw that when this morning you come he quickly does the work of rehabilitation in the church to remove the addiction to sin and then renovate the image of the church and exalt the position of the church in that revival of shout for joy but the next moment he sees my people church he sees a igreja do meu povo a special church uma igreja especial chamada o meu povo e ele diz uau olha estão a entrar nos seus quartos em seus quartos eles estão a entrar nos seus quartos e depois ele diz olha fecha a porta de trás de trás de vocês quer dizer o céu vai fechar quão precioso é Brasília que eu posso me pôr aqui de pé e falar acerca do céu aberto e ainda que não fechou e partilhar quer dizer que você pode escolher e se preparar hoje e entrar porque Isaías quando ele viu este ovalho de manhã a próxima coisa que ele vê os eleitos especiais estão a entrar nos seus quartos as suas mansões e depois ele vê a porta fechada quer dizer que Isaías está dizendo que quando este ovalho de manhã esta glória de manhã vem para preparar para amanhã então a razão pela qual ele chama isso ovalho é porque o ovalho é transitório você sabe que o ovalho de manhã não dura até as 2 horas de manhã já secou o ovalho de manhã dura pouco tempo então Isaías vê que quando este ovalho de manhã chega faz um trabalho rápido de habilitar as pessoas e depois a próxima coisa que você vê é que as pessoas entram quer dizer que o ovalho de manhã vem para preparar o caminho na igreja e quando isto acabar é o tempo para entrar e ele vê a porta fechada a porta do céu fechou em outras palavras Isaías está dizendo que quando você vê o o ovalho de manhã chegou é também um anúncio para Brasília que cuidado agora o céu está quase para fechar o céu está quase para fechar é isso que o senhor está dizendo ele está dizendo que quando o ovalho de manhã chega então dentro de um tempo curto um grupo especial a igreja do meu povo eles entram glória a Deus então é ali onde está a mensagem é por isso que eu disse qual abençoado é Brasília se você pode ouvir essas palavras deixa-me explicar algo para si eu quero vir para você eu quero explicar algo para as pessoas aqui todo mundo escuta aqui se você entrar na Bíblia e você quer descobrir quem são estas pessoas que o Senhor está chamando meus povos eu quero saber para eu poder saber as suas características para eu poder saber a sua identidade então posso comparar com as minhas características e se eu descobrir que as minhas características se eu descobrir que a minha identidade não é a mesma como as características do meu povo então o que eu faço é isso eu vou fazer o seguinte eu vou garantir que eu faço uma reforma eu garanto que eu devo mudar para eu ter as mesmas características como a igreja do meu povo a igreja que o Senhor ama tanto chama essa igreja o meu povo ele ama-os e eles entram o céu todo mundo quer saber quem são esses como é que eles se parecem para eu me tornar como eles então escuta aqui se você entrar na Bíblia se você vir ao livro de 2 Coríntios capítulo 6 versículos 14 a 18 você vai ouvir agora descrever as características daquele meu povo você vai ouvir dizer que luz e darkness não se misturam ele começa a dizer que não pode haver julgo igual entre um cristão e um não cristão e um não cristão e ele diz que fellowship que comunhão que amistade que amizade que comunhão que comunhão que comunhão existe entre entre darkness e light entre alusias trevas entre o temple de christ e o temple do devil entre o templo de cristo e o templo do diabo then right away e então ali de repente you get the first characteristic of my people you begin to understand that my people judge that the Lord says go and enter is a church that has not mixed light night plus dark que não misturou a luz e as trevas hallelujah meaning it is a separated church é uma igreja separada obscuridade luz trevas ali luz aqui because he said that light the light of christ that we have que nós temos plus darkness mais as trevas if we add darkness to it is always equal to darkness hallelujah hallelujah he said he said that light plus darkness is always equal to darkness is always as trevas that is how he is defining my people in another vision when he lowered the wedding rings in the sky for me to see when when Lord down the aneis of wedding in the glory and in the sky in that vision before the rings came out there was a lot of darkness in the sky until heaven opened até que o céu abriu and when heaven opened and when heaven opened when heaven opened when o céu abriu I was shocked because the darkness that had consumed the sky when heaven opened and the glory of God began to come down the Lord did not tell me now me disse man of God just wait a moment let me go up there and find out what does this darkness want so we can agree so we come and tell you what we have agreed no now there was no discussion when the glory came out the light of the glory began to chase away the darkness there was no discussion the glory began to overthrow the darkness in french they say in francês they say é coup d'etat é golpe de estado golpe de estado very good é coup d'etat there was an overthrow of darkness havia um golpe de estado sobre as trevas a military overthrow é um golpe de estado militar there was the canceling of the darkness havia o cancelamento das trevas overruling the darkness havia a governação sobre as trevas the lord o senhor did not tell me that let us go and compromise with this darkness and get some gray area no no I saw the true power of the glory of God because he expulsou as trevas and illumination came so the question is this if we want to know the my people judge then what is the current church in Brazil what is the church doing mixing light and darkness why are you mixing why why because he said that they my people judge is a church that is separated that is separated there is no mixing of light with darkness one day I was in Uruguay I took this message there in a place called Punto del Este in Uruguay this is what I saw in the dream before I go to preach I saw in the dream two doors open two doors two doors open in the dream in the dream and I saw people entering this door and also this door then I asked the Lord then which is the church I asked Lord what is the church because the people entering there was a night club next because as people entering the in fact it was a night club next the people entering the discoteca and those entering the church they looked the same then I asked the Lord which of them is the church why has the church mixed darkness plus the light of salvation why the fashions has a moda the robas del mundo they wear them out there and they wear them in the church tell me the blood of jesus has no power yeah yeah i thought i i have power blood of jesus has ultimate power meaning there is no other sacrifice that is higher than the blood of jesus listen to me now he says in second corinthians chapter 6 he says in second corinthians chapter 6 verses 14 to 18 verses 14 to 18 what fellowship is there between light and darkness what does a christian have to do with an unbeliever unless you are evangelizing to them it's okay to evangelize but to go there and be converted hallelujah hallelujah and then he goes on down to say be separate from them and you will be my people he defines my people he defines my people if you go to the book of daniel daniel chapter 12 daniel capítulo 12 when daniel also saw the rapture of the church daniel also describes my people daniel he says at that time he says naquele tempo your people of teu povo everyone whose name will be found written in the book will be delivered so he's saying that my people church is a delivered church you don't find them in the discoteca you don't find them in the discoteca fuma cantar and bailar you don't find you don't find cantar musga mundana and dance no that church is a separated church is a separated that is why I come to you I come to tell you the truth that you may get to enter the kingdom of God all the other liars that come to you in São Paulo they charge one thousand dollars for one seat in São Paulo eles cobram mil dólares por cada cadeira para entrar that is something else aquilo é outra coisa I am talking about pericano kingdom de Jehovah eu aqui estou a falar do reino eterno de Jehovah ele está dizendo that when Isaiah saw this glory e quando Isaiah viu essa glória vindo ele viu a igreja do meu povo entrar the church that has been delivered a igreja que foi liberta has been set free a igreja que foi liberta does not mix a christianity e del mundo ela não mistura o seu cristianismo com o mundo aleluia aleluia and then e então the other thing Isaiah sees as outras coisas que Isaiah viu Isaiah now sees Isaiah agora viu when he sees this glory quando ele viu essa glória vindo then he sees então ele veio that those who have been slain cannot be concealed any longer que aqueles que foram mortos não podem ser mais encobertos the blood shed upon the earth cannot be hidden anymore o sangue derramado sobre a terra já não será mais coberto meaning Isaiah quer dizer que Isaiah está dizendo that when this glory comes que quando chegar essa glória this glory esta glória is for exposing sin é para poder expor o pecado amém é para preparar o caminho para a vinda do Messias como é que você pode preparar o caminho para arrependimento como é que você pode sair do pecado unless unless you point out what is sin a não ser que você indica diretamente o que é o pecado hallelujah and so Isaiah caracterizes the visitation in a very mighty way de uma forma poderosa Isaiah está dizendo the morning mist can we read the book of 2 Samuel to see the meaning of that mist the morning to you real quick as I finish this now hallelujah hallelujah how many are learning something here can all learn thank God hallelujah hallelujah he said 2 Samuel 2 Samuel 2 Samuel 2 2 2 2 hallelujah 2 Samuel chapter 2 verse chapter 1 verse 21 2 Samuel capítulo 1 verse 5 21 once you they say amen he says all mountains of Gilboa may you have neither dew nor rain nor fields that yield offering of grain for there the shield of the mighty one was defiled the shield of soul no longer rubbed with oil montes montes de Gilboa não caia sobre vós nem orvalho nem chuva nem haja aí campos que produzam ofertas pois neles foi profanado o escudo dos valentes o escudo de Saulo que jamais será ungido com ódio em outras palavras quando Isaías usa o orvalho de Miami ele essencialmente está caracterizando está descrever a frutificação desta visitação oh nós vimos isso no Quênia no Quênia agora já não tem mais lugar onde chega para nós um lugar só na cidade chamado Eldoret 49 hectares por 49 são 49 hectares por 49 e eles estão lá de pé ombro a ombro até não conseguimos o estado é pequeno agora ele está descrevendo a frutificação desta visitação quer dizer que haverá uma grande colheta das almas Oseias capítulo 14 versículo 5 o que Isaías quer dizer para o orvalho de manhã vamos no livro de Oseias Oseias capítulo 14 versículo 5 preciso encontrar também aleluia isso é isto eu devo cuidar isso porque vocês precisam amanhã eu vou para Portugal e eles disseram estão prontos eles eles disseram estão prontos deixe que o homem de Deus todos os pastores estão prontos querem ouvir a mensagem de Jeová mas hoje pertence a Brasília que se você vai pegar isso o mensageiro da chuva está aqui Oseias eu preciso encontrar Oseias eu vou heal their waywardness e love them freely for my anger has come away from verse 5 verse 5 I will be like the dew of Israel he will blossom like a lily like a sida of Lebanon he will send down his roots and his young shoots will grow in other words the church will establish a igreja vai estabelecer serei para Israel como orvalho que ele florecerá como o lírio e lancerá suas raízes como o cedo do Líbano estender-se aos seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como do Líbano Oseias capítulo 6 versículo 4 What can I do with you Ephra? What can I do with you Judah? Your love is like the morning mist like the early dew that disappears meaning he's saying the morning dew is transitory temporary short-lived quer dizer que o orvalho da manhã é transitório é temporário é pudura pouco que farei de Deus que farei de Deus Judah porque o vosso amor é como a nuvem da manhã é como o orvalho da madrugada que cedo passa a Isaias saw Isaias viu he saw the morning dew coming to the church ele viu o orvalho da manhã vindo para a igreja e ele beautifully describes the value and purpose what a blessed generation you are that we can be meeting this time in the night talking about the morning dew of the glory of God que nós somos capazes de estarmos aqui reunidos nessa hora da noite para poder discutir acerca do orvalho da manhã da glória do Senhor nós não estamos aqui em reunião para ouvir uma história de como alguém ao sair da pobreza para a riqueza não estamos aqui para ouvir essa história nós estamos aqui na noite describing a glória do Senhor e o que nós temos que fazer na igreja a glória está aqui você é a geração da glória você é a geração da glória você é a igreja da glória você é a população da glória você é agora a nation da glória você é agora a geração da glória vocês são agora cristianas da glória vocês são agora os cristãos da glória esta é a dispensação da glória de Jeová que tempo poderoso de ser um cristão e é por isso ele veio nos mudar reabilitá-los reabilitá-los reabilitação onde nós estamos aditivos ao pecado ele vai trabalhar conosco na reabilitação e ele diz você é um trabalho em progresso mas aqui tem que ser mudança instantânea aleluia aleluia há poder eu quero acabar isso agora eu quero dizer para você povo que a glória de Jeová veio para abençoar a igreja mas é preciso ter cuidado enquanto vamos celebrar porque ele ainda é Jeová aquele que criou a terra e as trevas sobre a terra e as águas sobre toda a face da terra nas trevas e esta nuvem andava assim andava assim é melhor ter cuidado ele ainda é o Deus mais terrível de Israel escuta isso agora um a vez ele came to visit Abraham sit down for a moment said he came to visit Abraham ele veio visitar Abraham quando ele veio visitar Abraham Abraham was entertaining three guests Abraham estava a receber two visitantes is there a word for entertaining or you are lost sometimes I need another translation Abraham was entertaining three guests Abraham estava a entretenir três visitantes giving them food and talking fellowship with them but very soon he realized that the one on this side where the glory is too much this is the Lord and that's why you see after the conversation only two of them went to Sodom and Gomorrah but he told Abraham but he said the outcry the outcry the choro of Sodom and Gomorrah that has reached me that has reached me is too high it's too high he said the sin is so grievous it's so grievous it's so grievous it's so grievous ok the sin is so grievous o pecado it's so grievous and yet the outcry is too high meaning in his files in heaven when he received the complaints quando ele recebeu a reclamação and he read the file e ele leu o ficheiro e found out ele descobriu that this is serious crimes against humanity que esses crimes são sérios contra a humanidade and he said this one is too much e ele disse isso é demais I cannot send an angel eu não posso enviar um anjo this one esta aqui I have to go down there myself eu próprio tenho que descer embaixo ali and investigue investigar verifique e verificar e find out e descobrir if the level of outcry se o nível do clamor if the level of complaint have reached se o nível the reclamação que eu recebi is equal e igual to the level of the atrocities ao nível das atrocidades do the crimes that have been committed aos crimes que são cometidos he said I need to go there myself eu preciso de ser eu próprio and investigue investigar if I find that the level of crime is the same as the complete se eu descobrir que o nível dos crimes são os mesmos como a reclamação então saberei o que fazer ele disse a Abraham so be careful when the Lord comes down então cuidado quando o Senhor desce sempre toma cuidado porque quem são aqueles que estavam a chorar ali a Jeová por causa dos abusos que estavam a acontecer ali those were the few righteous people esses aí foram os poucos justos the few holy people os poucos santos who were living in Sodoma and Gomorra que estavam a viver em Sodoma and Gomorra Lord Senhor when will you deliver us this is so bad don't remember us and that's why I am saying that could it be that in the church in Brazil the church in Brazil as the pastors continue doing that thing enquanto os pastores estavam a fazer aquela coisa evangelho de dinheiro o evangelho de dinheiro the gospel of money o evangelho de dinheiro scandales of sexual sin allowing women to come naked in the church permitindo as mulheres vindo nuas com mini saias na igreja será que that there were some holy widows que havia algumas viúvas santas in the church na igreja crying out to the Lord que estão a gritar ao Senhor ah some holy widows algumas viúvas santas some holy old women algumas mulheres antigas velhas santas no Brasil Lord Senhor look at the scandals and they go to the pastor and they go to the pastor and they go to the pastor you know those widows are strong they wait and they enter the pastor's office after preaching sometimes they come they come in front of the pastor they come in front of the pastor pastor you are still young you are still young you are still young please use the bible use the bible use the bible always read the bible always read the bible could it be that there are some old women could it be that there are some old women she said no pastor she said no pastor the pastor said tell her I don't have time o pastor diz a ela que eu não tenho tempo oh I have many guests eu tenho muitos convidados para ser she says e ela diz tell him me I have time I will wait diz ao pastor eu tenho muito tempo vou esperar me I will wait she has all the time ela tem todo o tempo and when she comes to him e quando ela vem a ele he asks what is it o que que é então qual é o problema he says what is it o que que se faz that is how he approach her what is it e assim como ele pergunta a ele he says pastor ele diz pastor be careful with girls in the church cuidado com as meninas na igreja be careful cuidado because women are now beginning to talk that there are so many girls in your car that there are so many girls in your car all the time todas as vezes and 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 I hear women are now talking they are saying remove girls from your car tira as meninas do teu car and the pastor says e o pastor diz I know what I'm doing eu sei o que estou fazendo could it be será que that there are some old women in the church que há algumas mulheres velhas na igreja who have been coming to the pastor que tem estado a vir ao pastor and the pastor does not listen e o pastor não escuta so the whole night então toda noite they are crying out to Jeová toda noite estão a chorar ao Jeová and the out cry is too high e o clamor é tão alto pastor pastor what is it é o que então did you see the way the other woman dressed in the wedding você viu a maneira como aquela mulher vestiu-se no casamento she was literally naked that cloth is transparent ela estava literalmente nua aquela roupa era transparente she said which one qual é hmm really é verdade I will ask other people also eu vou perguntar outras pessoas também para ver you see this fez isso and these women e essa mulher at night a noite they go back to their house and they cry out to Jeová e choram Jeová and they appellam Jeová please remember you are judge por favor lembre-se na sua igreja today I went there hoje eu fui lá and he refused to listen to me e ele não é bom me escutar please calm down and remember you are judge por favor desce e lembre-se na sua igreja and the out cry is too high and the sin too grievous and the sin too grievous and the sin too grievous would it be that the Lord said será que o Senhor disse that the level of out cry is too high and the level of out cry is too high the file is full I must go down there myself this kind of file this type of file is too full I cannot send anybody else I must go there and investigate it myself pastor pastor we people are talking as pessoas estão a falar então you know the worship team sabe ali o coro da adoração when you see girls and boys behave like that there is sexual sin I am not here I see them on Saturday you find them worshiping together no sábado estão a adorar assim juntos but when you look at them as a parent you know that these people are in sexual mas quando você olhar para essas meninas rapaz como uma mãe pastor pastor be careful pastor cuidado remove homosexuos from the church pastor tira os homosexuais dali da igreja either you rebuke them ou você lhes repreende bem that they may came para eles mudarem ou remove them from the church ou tira da igreja could it be true será que é verdade that the level of outcry to nível do clamor reaching Jehovah que tal cansar Jehovah was too high era muito alto e Jehovah e Jehovah is forced has been compelled to come down himself e Jehovah é compelido é forçado de ser ele próprio to check out para verificar e ele diz if I will find se eu encontrar that the level of crime you nível de crime use the shame as the complaint eu mesmo que a reclamação I will not what to do to Brasil eu saberei o que fazer ao Brasil let us be careful e precisa ter cuidado whenever the Lord comes down sempre que o senhor desce it is not a joke não é brincadeira because now porque agora we are in the presence of the Lord nós estamos na presença do Senhor aleluia aleluia somebody stand up as we go alguém may se detê enquanto vamos sair we have so much to talk about temos muitos para falar mas lembra-se you are touching the keyboard a little bit where is it? comece a tocar um pouco o piano comece a tocar um pouco o piano ali no fundo lembra-se 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 that when the same God quando o mesmo Deus when he came to deliver Israel quando ele fez liberar Israel ele falou para Israel and among the things he said to Israel entre as coisas que ele disse a Israel he said ele disse I am coming to deliver you at the midnight eu estou vindo vos liberar na hora da meia noite but when I come to deliver you at the midnight mas quando eu vier vos liberar na hora da meia noite tell the Israelis diga aos Israelis every household toda a casa every family should prepare for the midnight they prepare para a hora da meia noite and as they prepare for the midnight hour tell them that the head of every household should go out on the tenth day ten tenth day deve sair no décimo dia day one two three up day ten dia um dois três até o décimo dia on the tenth day no décimo dia go out deve sair and look for a lamb e procurar um cordeiro ele said ele diz a lamb without defect um cordeiro sem defeito a lamb without mistake um cordeiro sem erro a lamb without deformity um cordeiro sem deformidade on the tenth day no décimo dia ele disse on the fourteenth day no décimo quarto dia eles têm que degolar o cordeiro quer dizer eles tinham quatro dias para investigar o cordeiro para poder pesquisar o cordeiro examinar o cordeiro test o cordeiro analisar o cordeiro quatro dias quatro para garantir que não há defeito ele disse enquanto você prepara para a hora da meia noite enquanto vocês pegam esse cordeiro ele diz exe 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 dos doze contudo se a casa for for muito pequena para todo cordeiro se a casa é pequena para todo cordeiro diga a eles para partilhar partilhar com os outros também e eu pesquisei a bíblia e eu nunca encontrei onde a bíblia diz que contudo se o cordeiro for pequeno para toda a família muito pequeno nunca encontrei isso mas eu encontrei que contudo se toda a família é pequena para todo cordeiro inteiro partilha com os outros quer dizer o cordeiro prefeito pascal de Deus é sempre mais do que suficiente para libertar a igreja e então se nós recebemos Jesus e continuar depois na nudez imorality imoralidade fotografia e mentiras e pecado isso te diz que nós literalmente estamos a gritar a Deus nós estamos a dizer Senhor vejamos o primeiro cordeiro do calvário não é suficiente para me libertar para libertar me se recebemos Jesus se nós recebemos Jesus em pateque ou pateque ou pateque de Deus podemos tomar este perfeito cordeiro de Deus e depois voltar para o pecado deliberadamente em outras palavras estamos a dizer a Jeová Senhor em Brasil em Brasil o primeiro cordeiro pascal que você levou ao Calvário olha não é suficiente para Brasil você tem que enviar um outro cordeiro para cruz um outro se nós abusarmos a graça Jesus está aqui verá se vir aqui vestido conforme alguns de vocês estão aqui vestido e Jesus olha assim embaixo olha o que Jesus ouve ele ouve Benel Pia ele ouve os pregos a entrada nova nas mãos Pia 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 a entrada nova a entrada nova quando nós recebemos Jesus e voltamos ao mundo e nós sinceramente estamos a dizer olha Senhor o primeiro sangue não foi suficiente Jesus vai te ouvir a lhe crucificar de novo. Enquanto que a Bíblia diz. Que o sacrifício do Calvário. É o último sacrifício. Não existe um outro sacrifício maior. Se nós queremos ser salvos. É melhor nós termos salvos com este primeiro sangue. Porque Jesus nunca vai voltar para a cruz. Você sabe porquê? Porque quando ele veio falar comigo. Olha o que ele fez. A primeira coisa que ele faz sempre é me mostrar as mãos estragadas. No céu. Quando ele veio falar comigo. A primeira coisa que ele fez. É me mostrar as mãos estragadas. E depois preparou a coroa. Desta vez. O Messias tem uma coroa. Ele não vai voltar mais para Calvário. Ele não está voltando para pregar mais o Evangelho. Ele não está voltando para pregar o Evangelho. Ele não está voltando para pregar o Evangelho. Ele me mostrou as mãos onde ele pregaram. E ele pegou a sua mão e preparou a coroa. Em outras palavras. Em outras palavras. Quando ele me mostrou as mãos. Ele me mostrou as mãos. Ele me disse. Corre para o Brasil. E telle o Brasil. Ele diz ao Brasil. Que olha. Mesmo que eu quisesse voltar à cruz. O Pai não vai aceitar mais. Porque eu. O Cordeiro perfeito Pascar de Deus. Mas sem defeito. Tem que ser sem defeito. Mas olha. Agora eu tenho defeito. Eu agora tenho defeito. Eu não posso voltar à cruz. Agora eu tenho defeito. Aleluia. Diz eles. Diz eles. Diz eles. Diz eles. Diz eles. Diz eles para eles se converterem com o primeiro sangue. Quando eu olho para a igreja. Eu sinto que eu preciso voltar ao Calvário. Eu sinto que eu devo voltar ao Calvário. Mas diz a eles. O Pai não pode me aceitar mais. O Pai já não vai me aceitar mais. Porque agora eu tenho defeito. Porque agora eu tenho defeito. Meu corpo foi danado. O meu corpo foi estragado. Vamos receber Jesus. Vamos receber Jesus. É melhor não abusarmos Jesus. É melhor não abusarmos a graça. Todas vezes que você vai voltar ao mal. Todas vezes que você volta ao pecado. Ele sente os pregos a entrar de novo. E é por isso que a Bíblia diz que você crucifica Jesus de novo. Aqueles que querem se arrepender. Levanta muito bem alto as suas mãos. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Precioso Jesus. Repita muito bem alto. Precioso Jesus. Ponderoso Senhor Jesus. Eu me arrependo hoje. e eu mudo dos meus caminhos e eu te peço para estabelecer santidade no meu coração e me preparar para o reino de Deus esta noite eu te recebo como meu Senhor e Salvador abençoe-me Senhor no nome do Senhor Jesus amém amém eu abençoo este povo e eu te peço Senhor para lembrar-se deles se há doentes aqui comece um processo de cura nas vidas deles deixa que alguns deles cheguem em casa e vão descobrir que não há tumor e vão descobrir que o Senhor eles visitou amém amém aleluia 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 Adoro How do I worship you? Adoro I'll worship you Adoro Adoro Aleluia Aleluia O te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aleluia Aleluia Thank you very much Aleluia 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 Aleluia